Pessoal, eu tava aqui pensando na Black Friday e olha, já tem loja que tá fazendo promoção, hein? Agora, como é que você vai fazer pra descobrir se essa tonelada de ofertas que tão rolando por aí são de verdade? Meu, vocês que já me conhecem, já me seguem já sabem, é muito fácil, né? É só você dar um busca no Buscapé e pronto, é muito fácil. E deixa eu falar pra você lá no Buscapé tem muita coisa, tem coisa da letra A até a letra Z. Você quer um fidget spinner? Tem! Você quer um Playstation? Também tem! Você quer uma raquete de tênis, um colchão inflável, um boneco funko? Ou melhor, você quer uma capa de chuva pro seu Golden? Pro seu Golden Retriever? Seu Golden! Meu, tem tudo isso, tem tudo isso! Ainda mais, pelo menor preço! Sabe por quê? Eu vou explicar pra vocês, porque no Buscapé ele mostra em tempo real os preços das milhares de lojas que tem em tudo num lugar só. Aí você sempre vai saber onde é que tá o melhor preço. Sempre vai saber onde tem o melhor preço. Ah, e tem uma novidade que eu não contei aqui pra vocês. Tem uma novidade top. Ó, então presta bem atenção que eu vou contar aqui pra vocês. Agora ainda dá pra você comprar os produtos direto do site. Ou seja, é bem mais fácil porque você não precisa ficar fazendo cadastro em milhares de sites por aí. Você compra tudo num site só. E é mais seguro também porque você não precisa ficar navegando por vários sites suspeitos aí. É só você comprar tudo num site só, bem seguro, bem fácil, bem rápido. Você curtiu? Curtiu mesmo? Então aproveita a promoção do Black Friday e ainda concorre em um kit com 26 produtos. Os produtos começam com a letra A até a letra Z são muitos produtos. 26 produtos! Tem o A, B, C, D, E, B, C, D, E... Nossa, até o Z, meu. É muita coisa. Ó, é muito fácil participar, tá bom? Primeiro você acessa buscape.com.br. Aí você faz o seu cadastro grátis e pronto! Aí é só você torcer, aproveitar o Black Friday e dar um busca no Buscapé. Beleza, galera? É isso aí. Valeu Buscapé. Aproveita lá, pessoal. É grátis, é fácil, é muito legal. Ah, e se você estiver em São Paulo, durante todo o mês de novembro tem um Buscapé na Paulista. Tem jogos lá, tem atividades pra todas as idades que valem brindes, valem presentes pra você ganhar. Meu, tem várias coisas pra você aproveitar lá. Se você for de São Paulo é uma oportunidade legal de você se divertir lá na Paulista. Meu, é de graça, tá? Fica das 10 às 18. Ah, e o caminhão com os 26 prêmios desse sorteio vai tá lá no caminhão pra você conferir. Conferir tudo que você pode ganhar nessa Black Friday. Demorou? Um beijo pra vocês. Valeu, pessoal. Tchau!